Ativo intangível gerado internamente 49. Por vezes, é difícil avaliar se o ativo intangível gerado internamente se qualifica para o reconhecimento, devido às dificuldades para Alina A. Identificar se, e quando, existe ativo identificável que vai gerar benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços esperados, é Alina B. Determinar confiavelmente o custo do ativo Em alguns casos, não é possível separar o custo incorrido com a geração interna do ativo intangível do custo da manutenção ou melhoria do ajo derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente ou com as operações usuais da entidade Portanto, além de atender às exigências gerais de reconhecimento e mensuração inicial de ativo intangível, a entidade deve aplicar os requerimentos e orientações contidas nos itens 50 e 65 a seguir, a todos os ativos intangíveis gerados internamente 50. Para avaliar se o ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a geração do ativo em Alina A. Fase de pesquisa, e Alina B. Fase de desenvolvimento Embora os termos pesquisa e desenvolvimento estejam definidos, as expressões fase de pesquisa e fase de desenvolvimento têm um significado mais amplo para efeitos desta norma 51. Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento de projeto interno de geração de ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa A. Fase de pesquisa A. Fase de pesquisa A. Fase de pesquisa A. Fase de pesquisa